Fala meu amigo corretor, minha amiga corretora Thiago de Freitas falando aqui do Super Corretor Online. Para quem não me conhece, eu trabalho com marketing digital, sou publicitário, atuo com corretores de seguros já desde 2010, mais de 12 anos, ajudo corretores de seguros, planos, consórcios a venderem mais através da internet e usarem o marketing digital de forma lucrativa e inteligente. Eu estou gravando uma série de vídeos aqui respondendo algumas perguntas, batendo um papo, algo bem informal, com alguns conselhos que eu aprendi durante esse tempo, criei como experiência e repasso através do meu canal do YouTube. Se você chegou aqui agora, já clica aqui em se inscrever se esse assunto te interessa. Se você é corretor, se você quer saber um pouco mais sobre essa parte de marketing digital, acredito que eu posso agregar um pouquinho aí no seu conhecimento. E já clica no like que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. A pergunta é, a minha corretora online, ou a minha representação online, ela vai ser uma representação da minha corretora física? Meio confuso, mas vou explicar. Quando você decide ir para a internet, não necessariamente você vai replicar o que você já faz na sua corretora offline. Principalmente quando você vai escolher produtos, quando você vai escolher o tipo de comercialização, a forma de atendimento, muda muita coisa. Muita coisa. E isso é bom você entender para que você também não se decepcione. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas que desistem não são as pessoas que erram, que falham de alguma forma assim. São as pessoas que se desiludem. Então, eu costumo ser um cara muito claro, muito objetivo no que eu falo e muito sincero também, para que você não crie expectativas além daquelas que normalmente são supridas. Porque quando você cria muita expectativa, a chance de você se decepcionar é maior. Então, não vou enrolar muito aqui, mas vou tentar explicar para você qual é a diferença das duas coisas. Primeiro, vamos lá. Você começou a ser corretor. Você pegou a sua SUSEP. Para quem está me assistindo, que tem aí 20, 30 anos de corretagem, vai lembrar aí e vai ter até uma sessão de nostalgia. Mas vamos lá. Você pegou a sua SUSEP, você pegou a sua autorização para trabalhar como corretor. A primeira coisa que você vai fazer é falar para a sua família. Esse é o primeiro passo. Seus amigos, as pessoas que fazem parte do seu ciclo. O seguro alto é um produto que já foi popularizado no Brasil por vários motivos, inclusive o índice de violência, de roubo, enfim, todas as coisas que você já sabe. Geralmente, quando você começa a trabalhar como corretor, os primeiros produtos que você vai trabalhar é o seguro alto. E aí você vai vender lá para o seu primo, para o seu cunhado, você vai vender lá para a galera ali da firma. Você vai fazer o seu ciclo todo ficar ciente de que você trabalha com seguro. Quem tinha seguro com o outro cara vai trazer para você. É mais ou menos isso. Geralmente, é isso que acontece. Depois que isso que acontece, vem o segundo ciclo. O segundo ciclo qual é? São os amigos das pessoas que viraram o seu cliente. Se tudo der certo, se você atender bem esses caras, a tendência é que eles vão passar para esses amigos aí. Então, o seu cunhado vai passar para o povo da empresa dele e por aí vai. Mas isso só acontece quando há uma indagação ou quando há um pedido de indicação. Seu cunhado, seu amigo, seu parente, as pessoas que estão próximas a você, elas têm outras prioridades na vida. Então, elas não vão sair aí te oferecendo para os outros. Elas não vão sair te indicando à toa. Essa indicação só vai acontecer quando as pessoas perguntarem. Você tem um corretor de seguros aí? Quem faz seu seguro? Você tem algum nome para me passar? Você pode me indicar isso? E aí nós temos um problema que vem se tornando cada vez comum aí nos últimos anos. Esse pedido de ajuda, esse pedido de indicação, ele vem reduzindo por conta da internet. Porque ao invés da pessoa perguntar para o fulano, para o ciclano, ela vai lá e pesquisa. E ela vai tomar as decisões por si só. Todo ser humano gosta de ter as decisões que ele considera certas. Isso é normal. Isso é comportamento humano. Ele não quer depender dos outros, ou depender de favor, ou ficar ali, pedir uma indicação e ficar meio que na desconfiança para saber se aquilo ali é bom mesmo ou não é. E por aí vai. E às vezes as pessoas que indicam também ficam receiosas em indicar, porque de repente acontece algum problema. Aí vai ser, pô, você me indicou aquele cara e tal. Então, esse conflito que vem acontecendo nesse segundo ciclo vem fazendo com que os corretores queiram buscar novos ares. Queiram acrescentar aí uma forma de prospectar mais clientes. E essa forma é a internet. Então, o corretor vem para a internet e aí o que ele pensa? Pô, eu estou há 20 anos trabalhando com corretor. Eu tenho 99% da minha carteira seguro alto. O que eu quero fazer? Eu quero vender seguro alto através da internet. Só que quando ele resolve fazer isso, outras pessoas, milhares de outros corretores já resolveram fazer isso também. E as seguradoras também já resolveram fazer isso. Então, você está chegando num mundo, num oceano, digamos assim, parafraseando aí o livro O Oceano Azul, num oceano cheio de tubarão. Que está até vermelho já, porque estão todo mundo disputando essas mesmas presas. Existe demanda para seguro alto? Existe. Mas também tem muita gente investindo pesado para isso. E esse cara que vai entrar na internet, nem sempre ele tem um investimento tão alto para fazer isso. Então, o que que começa já essa mudança do seu offline para o seu online? Se no offline a sua corretora, ela é puxada pelo seguro alto, é o seu carro-chefe. No online, trabalhar com o seguro alto vai ser um pouco mais complicado. Então, se você tem uma verba meio que limitada, ou se você quer começar mais devagarzinho, você pode optar por um outro produto. Por que que você não vende, além do seguro alto, você não vende, por exemplo, o seguro de vida na sua corretora offline? Só exemplo, tá, galera? Pode ser que o seu caso seja totalmente diferente. Mas por que que você não vende? Porque não tem demanda, porque as pessoas não procuram. As pessoas estão te procurando para vender seguro alto. E aí você vende o que as pessoas estão procurando. Quando você vai para a internet, você abre uma infinidade de possibilidades. E aí as coisas começam a mudar. Já vai ter gente lá procurando por seguro de vida, vai ter gente procurando por seguro residencial e por aí vai. Coisa que não acontecia no seu mundo offline. Então, não necessariamente você precisa replicar o seu método de trabalho ou o seu produto de trabalho para a internet. Precisa analisar se a internet tem essa demanda e se essa demanda não é muito concorrida. Porque aí você vai precisar de um investimento muito alto. Eu justamente falo para os meus alunos aqui, clientes. Cara, escolhe um produto com um custo de aquisição menor para você começar na internet. E aí você forma a carteira desse produto. Você vai ganhar um pouco menos na comissão. Mas você vai formar a carteira de pessoas que não te conheciam e que podem comprar outros produtos. E aí você faz um cross-sell. Então, isso é muito importante. Então, esse ponto de escolha de produto já mostra que você não necessariamente vai replicar isso para o online. Outra coisa, o atendimento. Aí nós vamos voltar lá na indicação. O atendimento para um lead ou para uma pessoa que vem online é totalmente diferente para o atendimento offline. E isso você precisa entender. Senão você vai perder dinheiro. O cara que vem no offline, a maioria esmagadora das vezes, ele vem por indicação. E aí tem alguns pontos da indicação que vai lá no comportamento humano de novo, que eu vou explicar para você que faz totalmente diferente. Diferença. Quando o cara vem por indicação, ele pega a credibilidade emprestada de quem indicou a sua empresa. Entendeu? Não. Então, vamos lá. Seu primo indicou o Zezinho para contratar o seguro com você. O Zezinho, ele não precisa criar credibilidade em você. Ele tem a credibilidade no seu primo. Entende? Então, ele vem até você confiando no seu primo. Quando você vai conversar com ele, e aí vem uma segunda forma de comunicação humana. Quando você vai conversar com ele, ele vai conversar com você na manha. Por quê? Porque ele não quer ser rude com você, ele não quer ser indelicado com você, porque senão o amigo dele, que é o seu primo, pode achar ruim com ele. Então, ele vem mais tranquilo para falar com você. Da mesma forma que você vai pegar um cliente que provavelmente já está vendido, porque se o seu primo indicou, ele já vem com todas essas barreiras quebradas, ele já sabe qual é o produto, você simplesmente vai apresentar para ele e vai fechar a venda. Não é assim que funciona? Por que isso funciona? Por conta desses elementos psicológicos. Coisa que você não vai encontrar na internet. Na internet, o cara que digitou no Google lá, segura o X e apareceu sua landing page, você é só uma página. Ele não te conhece. Você pode começar a falar com ele no chat online e ele simplesmente aperta o X. Ele está longe de você. O não contato pessoal faz com que as pessoas tenham mais liberdade de fazer coisas que você acha estranho. Eu tenho pessoas mais velhas que eu convivo que se admiram quando elas estão falando no WhatsApp e a pessoa para de responder. E eu sempre falo, cara, o WhatsApp é uma conversa assíncrona. Ou seja, não tem sincronia. Você está conversando com o cara agora, ele pode parar, amanhã de manhã ele te responde, você responde ele, ele para, no outro dia ele te responde. Isso acontece. As pessoas param para fazer aquilo, de repente acontece outra coisa, ela sai. É diferente de quando tinha que usar o telefone. Porque no telefone o cara tinha que parar, ficar com o telefone ali no ouvido e falar o que tem que ser falado e você responder e falar. Ninguém vai largar o telefone, vai sair e no outro dia vai pegar. Então, a forma de tratamento da internet também é diferente. Então, essa adaptação é o que vem prejudicando muitos corretores a entrar na internet. Muita gente demora a entender. Demora a entender que, por exemplo, se você passar mais de 5 minutos para retornar aquele lead, sua chance de conversão cai quase 80%. Se você entrar em contato com ele no primeiro minuto, sua chance de conversão vai aumentar quase 30%. Todos esses dados são coisas que a gente testa, vai entendendo como é que funciona e que o corretor acha um pouco mais complicado para retornar. Eu tinha um cliente que nós gerávamos os leads para ele num dia e ele ia retornar no outro dia de manhã. Já era. Dependendo do produto que você vai trabalhar, a pessoa já contratou com outra pessoa. E esse era o motivo da maior recusa. Ah, não. O pessoal que eu estou entrando em contato já resolveu com outro ou já não tem mais interesse. Por que isso acontece? Falta de comunicação. Se a pessoa parou para resolver aquilo naquele horário e você não está disponível para aquele horário, você já assume o risco de perder aquele cliente. Porque alguém vai estar disponível e vai respondê-lo. Do mesmo jeito que você agora tem acesso a milhões de pessoas, essa pessoa também tem acesso a centenas de milhares de outras oportunidades, de outros corretores, de outras empresas. Então, veja bem. A mudança do online, do offline para o online precisa existir, precisa entender como é que funciona. Já teve caso de corretor que falava, não, eu só falo via telefone. Tá, mas você não vai falar via WhatsApp e de repente a pessoa, não, só via telefone. É possível? É. Só que para onde vai a sua conversão? Lá para baixo. Por que? Você vai atender uma fatia de pessoas que também só falam via telefone. E aí, você assume o risco de perder uma quantidade gigantesca de clientes que só falam via WhatsApp, que só falam via e-mail, que preferem um contato mais informal. Ah, mas aí não é comigo porque eu sou vendedor, porque eu tenho técnicas de vendas. Ok. Mas é um risco que você assume ou não. Mas tem que estar ciente de que isso acontece. Tá bom? Então, eu coloquei algumas diferenças. É lógico que tem muito mais. Muito mais coisas aí que diferenciam o offline do online. mas essas são as principais, porque nós estamos falando aqui de campanha, de prospecção de leads, entre outras coisas. Tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você tem mais dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou gravando vídeos e vou respondendo essas dúvidas. Se você não se inscreveu no canal, já faz aí. Se inscreve, sininho, like. Faz todo aquele papel que a gente já sabe como é que funciona. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Fui! Um grande abraço e até a próxima.